Diretor geral do OMS, Teatro Sadanom Ghebreyesus Atetan, líder político e amunditomac, precisa serviço amutu que rodea desenvolve vacinas covid-19, atu ema rotu bel acessu ba bem público global. Tur líder organização mundial NECATAC, compromisso político né importante teves, atu no cidadão rotu bel retan acessu igual ba qualquer vacinas. Ghebreyesus declara questão né, leu-se conferência bem prensa neber realiza e acede o OMS em Zenebra, Suíça. Para a distribuição neber justa no acessu específico para que a Xira, não é Xira neber laia ouçam ato selo, mas be elementos neber importantes liu ma compromisso político, especialmente ba itane líder Xira. O compromisso político né, sai renesam maneira de acida, atu itabé le retan destinuição neber justa. Mãe be padrões rua neber sai preocupação magnação balum muda ona ba direcção seloog. Banheira laia consenso atu retan vacina ruma ba bem público global, idane basira nebe ira ouçam magbele selo. Nodala ruma la retan acessu ba vacina ne. Lider balum halona chamada no enfatiza importância atu produs, banheira disponível vacina ne se sai bem público global. Gabriel Jesus enfatiza que atac vacinas anessam produto público global, não la bela considera anessam tipo caridade. O MSI Mons formula no finaliza ona estrutura distribuição, tamba ou se distribuição justa ba vacinas ne se beneficia ba recuperação econômica global. ANTONAK Они se balan. E 가만 se cambiaram. Mão se balaná